PUC TV Esportes, oferecimentos, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. A partir de agora, tudo sobre o futebol goiano e dois times goianos entram em campo hoje. O Atlético contra a América de Natal e o Vila Fora de Casa vai jogar contra o Icasa. E o técnico Wagner Lopes falou sobre essa partida de hoje. O empate contra o Vasco foi comemorado pelo Atlético. Em dois jogos fora de Goiânia, o time conquistou quatro pontos e volta a jogar no estádio Serra Dourada. Será a primeira vez do técnico Wagner Lopes. O treinador fez duas alterações. Saíram Adriano na defesa e Wagner Carioca no meio campo. Entraram Lino e Luciano Sorriso. Wagner Lopes tenta uma surpresa. Já que do outro lado tem Marcelo Martellotti, atual técnico do América e ex-técnico do Atlético. O Marcelo já conhece grande parte do grupo. Com certeza vai tirar proveito disso na individualidade de cada um. E a gente também conhece bastante coisa do que ele gosta. A gente já conversou isso com o Wagner. E a gente está preparado para qualquer situação. Antes deste treinamento, aconteceu uma reunião entre os jogadores no vestiário do clube. O Atlético deve pelo menos dois meses de salários atrasados. Seria esse o principal motivo desta reunião? Apesar das dificuldades, da falta de salário, todo mundo tem honrado com as obrigações. Então, tudo que eu tenho pedido para os jogadores, eles têm feito, eles têm se dedicado ao extremo. A superação é a palavra que eu mais falo aqui no dia a dia. E todos os jogadores compraram a causa do Atlético. Só que chega um momento que não tem para onde correr. As contas vão se acumulando e fica difícil para o atleta. André, jogador quando não recebe, começa a tirar o pé da bola, né? É, fica complicado, né? O clube não cumpre o que promete. Ó, semana que vem a gente paga. Ele não paga. Aí agora já não concentraram. Então, não vai ser da mesma forma. Prejudica demais o Atlético. E lembrando que o Marcelo Martellotti reencontra hoje o Atlético. Reencontra o Atlético. Será que ele vai cumprimentar o Adson? Vai não. Porque eu fiquei sabendo que na época que ele estava no Atlético, ele não conversava com o Adson Batista. E quando o Adson entrava numa sala, ele saía. E hoje muito menos. E agora, confira as ofertas do Tatico. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Olha só as ofertas do dia. Olha só. Pão Mandi, fabricação própria. Apenas R$ 7,90 o quilo. Bacon Nutribras, o quilo R$ 7,99. Molho de tomate Maratá Tradicional Sachê, 340 gramas, R$ 0,77. Linguiça Calabresa Bonasa, o quilo R$ 8,39. Suco pronto, frutos, 1 litro, apenas R$ 2,15. Açúcar Cristal Ecoçúcar, o pacote R$ 4,75. Arroz Cremoso, tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,59. Ameixa importada ou pera importada, o quilo, apenas R$ 3,65. Maracujá Azedo, o quilo ou couve-flor, a unidade R$ 2,67. Olha só. Milho Verde Bandeja, 5 unidades ou Manga Tome, o quilo R$ 2,25. Cenoura ou Repolho Verde, o quilo, R$ 0,65. Batata Inglesa, R$ 0,47 o quilo. Mais informações, Valtatico, barato todo dia. Centro T7 e Aparecida de Goiânia. Vamos falar um pouco do Vila, André? Vamos lá. Vai jogar hoje. Não é lanterna, né? Não é vice-lanterna. Parabéns ao Vila Nova. Vice-lanterna. Ganhou uma posição sem jogar. E hoje vai jogar contra o Icasa, fora de casa. E hoje volta para a lanterna. Você acha que volta? O Vila não é favorito contra o Icasa e o América é favorito contra o Bragantino. Mas tudo pode acontecer, André. Você lembra que quando o Vila está nas últimas cartadas, acontece uma vitória. Isso já aconteceu ano passado e esse ano também. Quando? O ano passado. Lembra o Campeonato Goiano? Ah, tá. Mas esse ano foi rebaixado no Campeonato Goiano. Mas ano passado... O 2014 do Vila é terrível. O Vila foi rebaixado na segunda divisão do Campeonato Goiano. Ano que vem ele vai jogar contra o Canedense. Vai jogar contra o Goiânia. Não vai jogar contra o Goiás. Não vai jogar contra o Atlético. Não vai jogar contra a Napolina. E pelo jeito vai ser rebaixado para a Série C. Apesar da perda de pontos do América. O que você acha aí do Christian Lauria que está comandando o time? Você podia efetivar logo ele, né? É, pode efetivar. Planejar o ano que vem. O ideal é que o Vila Nova já tivesse agora o treinador que vai ficar para o ano que vem. Que aí ia fazer um trabalho de gente. Trabalho de homem. Trabalho de gente profissional. Ó, contrata o treinador. Você vai ficar aqui para o ano que vem. Você vai escolher quem vai ficar e quem vai sair. Nós vamos montar o time para subir para a primeira do Goiano e para voltar para a Série B. Se o Christian Lauria vai ser essa pessoa, então já dê moral para ele agora. Agora se não vai ser ele, se vai só ficar até o final do ano. Aí eu não sei o que o Vila quer da vida dele. O Vila já tinha que mostrar agora. Já dá uma resposta agora. Goiás vai jogar também essa semana, mas não é hoje. Será contra o Atlético Mineiro. E perdeu, né? A última rodada aí para o Criciúma. Você acha que essa história aí pode melhorar dentro do Goiás? Você acha difícil esse jogo contra o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro que quer uma vitória por tudo. O jogo é difícil, o Atlético Mineiro já não ganha algumas rodadas, vem pressionado, né? O Goiás também pressionado, não jogou nada contra a equipe do Criciúma. Mas eu acredito que o Goiás vai ter que fazer prevalecer o seu mando de campo. E o Goiás está devendo uma boa atuação diante do que deixou de fazer contra a equipe do Criciúma. Acredito que é o momento do Goiás reagir no campeonato. E eu acredito que o Serra Dourada é o terreno ideal para o Goiás fazer isso. E a seguir o TJ Goiás.